E o apresentador Ratinho resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre a linguagem neutra e também mandou um recado para todos. Ele disse tudo e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver aí. Bom, eu queria... Estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. Chefe, tem que falar todes. Todes? É. Que todes, Karen? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todes? Aham. Eu sou obrigada a falar todes? É, vamos gravar de novo. Gravar de novo? É, por favor. Vamos gravar. Que todes, que todes, eu não sei o que é todes, pô. Vamos falar todes, vamos lá. Vai, vai, vai. Sobe daqui. Sobe, satanás. Ah, meu Deus. Decepção pra esquerda no Brasil. O ratinho desabafou. Você viu só a pé de pano, abriu o coração e mandou um recado para todes. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda ou discorda do que disse o ratinho? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Cabo.